Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like E, meu, vocês sabem que eu vou mandar alguns salves Pras pessoas que deixarem o like agora no vídeo e comentarem Que querem um salve aqui do Charuto, né? Então eu tô aqui pra mandar um salve pro Felipe Portilho Pro canal Uchiha e pro tio Charuto Gostei do nome! Então, um salve pra vocês três, tamo junto Então, se você quer receber um salve aqui Deixa o seu like no vídeo agora e comenta Charuto, eu quero receber um salve Então é isso aí, fiquem com o vídeo Ei, Kuyama, você pode vir até mim aqui rapidinho? Ah, claro, Charuto, mas... O que aconteceu? Deixa eu ir até você Você tá bem? O que aconteceu com você? Bom, eu tenho algumas dúvidas Que eu queria tirar com você Não sei, às vezes eu fico me perguntando Por que que as pessoas sempre querem o meu mal? E as pessoas que eu amo, sabe? Tipo, o meu pai, ele sempre tem que lutar pelos outros O meu avô sempre teve que lutar pelos outros E eu tô tendo que lutar pelos outros, sabe? Muita coisa ruim já aconteceu comigo Eu já fui sequestrado, já fui clonado, sabe? Muita coisa ruim já aconteceu comigo E com meu pai, com a minha mãe, sabe? Só que eu só queria ter uma vida normal E... sei lá, sabe? Parece que eu nunca vou ter uma vida realmente normal, sabe? Isso me deixa um pouco... chateado, sabe? Bom, Saruto Você tem que entender Que nesse mundo que a gente vive hoje em dia Existem pessoas muito ruins Até mesmo eu já fui ruim Na verdade, a minha outra metade, Saruto Então, você sempre vai ter que lutar Meio que contra as pessoas ruins Você já ouviu falar no Ying Yang Então, pro bem existir O mal tem que existir, entendeu? Um equilibra o outro Então, se não existiu o mal Não existiu o bem, sabe? Então, meio que tem que ter uma balança Entre os dois, sabe? É um negócio bem complicado Porém, é bom, Saruto Isso é bom pra... Pro mundo ser sempre estabilizado, sabe? E é bom que o mundo tenha pessoas assim como você, Saruto Então, essa é a minha resposta pra você Bom, então o mundo sempre foi entre o bem e o mal Desde as gerações antigas Sim, Saruto Você sabe que o meu corpo, ele já se dividiu em várias partes, né? O meu chakra se dividiu em várias partes O meu chakra já se dividiu no corpo do seu avô Que já faleceu há muito tempo atrás, o Minato Do seu pai Do seu avô E agora em você, Saruto Digamos que o meu chakra foi passado de geração em geração Mas eu vou te contar uma história dos tempos atrás De antigamente Bom, você sabe quem eram os ninjas Madara e Hashirama? Sim, ele... O primeiro Hokage e esse Madara Eu já vi ele Eu já enfrentei meio que ele Eu sei que eles eram ninjas muito poderosas Digamos que até ninjas lendários Sim, sim, sim Mas os dois, Saruto Era uma reencarnação de Ashura e Indra Meio que os filhos dos sábios dos seis caminhos do Hagoromo E eles sempre estiveram em guerra Assim como o seu pai e o seu avô Na verdade, os seus dois avós, o Naruto e o Sasuke Os dois também eram a reencarnação E o seu avô, Naruto Conseguiu acabar com essa guerra, sabe? Essa guerra entre os filhos do Hagoromo Então meio que o mundo se estabeleceu A partir daquele momento Mas quando o mundo se estabeleceu Inimigos muito mais fortes nasceram Como o Kawaki O Saruto Reverso Os outros Sosuke se revelaram Se rebelaram, sabe? Então Isso foi bom e foi ruim Como eu te falei Sempre tem que ter o Ying Yang Já que não era o filho do Hagoromo Novos seres malignos surgiram, entendeu? Bom Eu tô começando a entender E aonde que eu entro com isso? Bom Você tá vendo que você tem um chakra vermelho Meio que rosa E um chakra azul Sim, eu tô vendo Bom O chakra vermelho significa a dor A guerra O ódio E o chakra azul Significa a paz A esperança Você digamos que é a mistura dos dois, Saruto Você é a junção do Ying Yu e Yang, entendeu? Você digamos que é o novo Sábio dos Seis Caminhos Você sabe disso, né? Que bem provavelmente você vai ser a junção Do filho de Hagoromo E dos dois filhos do Hagoromo Então digamos que você é o novo Hagoromo, Saruto Você é um ser nunca nascido antes Você é a junção de tudo, Saruto Digamos que você é a salvação desse mundo ninja Mas pera Do lado de fora, Saruto Saruto, me invoca agora Me invoca agora pro lado de fora Me invoca agora Tá, tá, tá Eu vou te invocar Mas por quê? Eu tô sentindo A minha outra metade Tá aqui perto, Saruto E você não vai conseguir derrotar ela sozinho Ela é muito grande Me invoca agora, Saruto Tá bom, tá bom, tá bom Mas por que te invocar aqui agora, Kurama? Não tem nada Bom Você sabe que pra lá É a Vila da Folha, né? Logo depois dessa montanha É a Vila da Folha, né? Sim, eu achei Bom Olha isso Eu consigo sentir O meu outra metade Do meu chakra Então eu encontrei A minha outra metadinha Como eu ainda não sei até hoje Como você se separou de mim Minha outra metade Porém As minhas viagens temporais Nunca deram certo Mas parece que você se deu muito bem Você virou uma besta Nesse garotinho aí Que vai ser o novo Sábio dos seis caminhos O nosso querido papai Só que eu Minha outra metade Eu estou trabalhando Com uma pessoa Com uma pessoa Que você também conhece Que você Capturou O Saruto Reverso Aonde ele está? Ele é meu Ele é meu Ele é meu Cala a boca Outra metade Cala a boca Você não é digno Disso Cala a boca Cala a boca Você nunca Vai ser eu Seu maldito Olha as coisas que você fez Você ficava fazendo viagens temporais Você ficava fazendo viagens temporais Você acha isso certo? Olha as coisas que você já fez no mundo Você quase destruiu O mundo inteiro Que o nosso pai Queria paz Só pra você ficar mais forte Seu maldito Você não merece ser chamado de Kurama Você tem que ser destruído Você tem que ser destruído Destruído Você tem que ser destruído Eu não vou deixar você Derrotar isso Você não Vou deixar você colocar A mão Naquele Saruto Reverso Porque vai saber O que você vai fazer Com aquele Saruto Reverso Bom Eu só quero O poder dele Para mim Porque eu Vou dominar Esse mundo Você E aquela Minha outra metade Que está dentro Daquele Naruto Eles não são fortes Eles não são fortes A melhor coisa do mundo Que eu fiz Foi ter me separado De vocês dois Cala a boca 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 Você não é Pário para a gente A gente sempre vai ganhar De você Seu maldito Saruto Muito obrigado Pelo seu chakra Você está me ajudando Muito a fazer esses dores Muito obrigado De ganhar Kurama Ganha dele Por favor Por favor Eu confio Em você Kurama Tá bom Saruto Vou ganhar Por você Então acredita Que vocês Tenham uma amizade Que bonitinho Que bonitinho Seu maldito Cala a boca Cala a boca Cala a boca Meu Deus Como você fez isso Você nem faz ideia Da minha velocidade Eu sou muito mais veloz Que você Ai Eu não tenho bondade Ai Ai Como isso é bom Fica quieto Fica quieto Soco Kurama maldita Soco Kurama maldita Você não merece isso Você não merece nada Tá ouvindo Você tá ouvindo Tá Tô acertando ele Os justos Saruto Juntos Comigo Tá me fazendo muito forte Tá muito forte mesmo Tá Eu preciso de uma estratégia Ele é forte Ele realmente é forte E ele não tem medo De me derrotar Tá De me matar Então eu vou ter que derrotar ele De qualquer maneira De qualquer maneira Eu vou ter que derrotar ele Seu maldito Seu maldito Ai meu Deus do céu O que tá acontecendo Seu maldito Você nunca vai derrotar a gente Nunca mesmo Nunca mesmo Nunca mesmo Você nunca vai derrotar a gente Porque você sempre Vai ser a parte maligna Que quer o mal Mas cuidado Ele tá indo pra Konoha Ele tá indo pra Konoha Eu não posso deixar ele pra lá Não posso deixar ele pra lá Tenho que tomar cuidado com ele Rasiga de fogo Desista Kurabahara Envio de novo Eu me teleportava Ai 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 Eu vou ficar muito mais forte Muito mais forte que você Eu só preciso daquele saruto reverso Pra eu dominar Todo esse mundinho Você não lembra As coisas que o Gyuki Falava pra gente Que ele queria Que a gente fosse do bem As coisas que ele falava O Gyuki A Matatabi Até mesmo O Shukaku Eles são nossos irmãos Você não pode acabar com isso Você não pode acabar Com a paz Que o nosso pai Deixou nesse mundo Sua maldita Ah Você não pode fazer isso As suas horas temporais Prejudicaram muita gente Kurama Muita gente Deixou de nascer Por causa de você Muita gente mesmo Deixou de nascer Por causa de você Mas eu não ligo Eu não ligo Eu não ligo Eu só quero poder Eu só quero poder Morra de uma vez Por todas Morra 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 Eu não vou deixar Você fazer isso Com o mundo Esse jovem Esse Saruto Ele me mostrou O que é O que é uma pessoa de verdade O que é uma pessoa forte E ele é o nosso novo pai Está ouvindo? Ele é o nosso novo pai Ele é o novo sábio Dos seis caminhos Você queira ou não queira Não ouse falar Do nosso pai Ele não está mais entre nós Você não é digno Eu ouvi falar Que esse garoto É o nosso novo pai Você nunca vai saber O que é o nosso pai Porque eu vivi isso Você só era uma parte Do meu chakra Você nunca vai saber O que é Ter um pai De verdade Kurama Eu também vivi isso E o nosso pai É muito mais importante Para mim Do que para você Seu maldito Seu maldito Morra 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 Eu não sei O que é teu pai De verdade Então eu acho Que você está Mais do que louca Kurama Porque O meu pai Gostava muito Da gente O meu pai Ele ia ter nojo Se ele visse O que você se tornou Ele ia ter nojo Do que você se tornou Ele nunca quis isso Para a gente Agora morra 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 Você não vai me derrotar Aqui Você não vai me derrotar Aqui Eu posso até não te derrotar Mas você também não vai me derrotar Você não vai me derrotar Porque se você me derrotar Eu vou e faço uma viagem temporal É muito bom isso É muito bom isso É muito bom isso Fica Quieto Fica Queto Fica quieto Fica quieto Sua asquerosa Sua asquerosa Morra 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 Cadê Cadê você Ok O que? Cadê ela? Cadê ela? Ela sumiu Muito bem, Kurama, você derrotou ela Você derrotou a Kurama do mal Não, Saroto Eu posso ter derrotado ela aqui agora Mas eu tenho certeza Que ela vai fazer uma viagem temporal Alguma coisa do tipo Uma viagem temporal? Como assim? Bom, existe um lugar Que ela consegue fazer viagens temporais E a gente vai ter que destruir Aquele lugar, Saroto Senão ela sempre vai conseguir Sempre que ela morrer Ela vai conseguir voltar Então vamos lá destruir? Vamos então, mas e aquela coisa Que você me falou que eu sou o novo sábio de Seis Caminhos? É verdade? Bom Digamos que você agora É o pai de todas as Bestas de Caldas Você, Saroto É o jovem que vai salvar o mundo inteiro E aí E aí E aí E aí Obrigado.